O forte temporal que atinge a região de Bom Jesus do Itabapuana desde a tarde desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, provocou estragos na noite de hoje na região serrana bomjesuense. Por volta das 19 horas, as fortes chuvas intensas provocaram alagamentos em ruas e casas no distrito de Careiros. Em um vídeo que circula nas redes sociais, foi registrado o momento em que moradores de uma residência usam um banquinho para tentar impedir a água da enxurrada da chuva de entrar no local. Em uma outra residência, um deslizamento de terra atingiu e derrubou o banheiro do imóvel. Não houve feridos. A família ficou em desespero e está desalojada na residência de parentes no distrito de Careiros. Dois deslizamentos de terra interditaram estradas na região. Um deles próximo ao Instituto Rio Live pela RJ 230 e outro na estrada de acesso ao Cachoeirão. Gente, está chovendo muito. Quem está indo com arraial novo na subida da Bela Vista, que perto de Calheiros, caiu uma barreira? Por favor, ajuda a compartilhar para não acontecer o pior que Deus me livre. Não é bom nem pensar. Ajuda a gente aí a compartilhar para tomar muito cuidado, tá? Segundo a Defesa Civil Municipal de Bom Jesus do Itababuana, uma equipe já foi acionada para o local e foi acionado o DR para fazer um trabalho de desinterdição no local. O imóvel atingido pelo deslizamento de terra também receberá uma visita da equipe da Defesa Civil Municipal. Legenda Adriana Zanotto